levante-te e resplandece porque já vem a tua luz e a glória do senhor vem nascendo sobre ti amém papai pessoal paz e graça a todos em nome de jesus eu venho trazer esta palavra nesta noite para os nossos corações e também dizer para todos vocês que esta palavra ela tem um grande uma grande marca digamos assim na minha vida porque foi a primeira palavra que eu preguei assim que eu fui convertido é até estranho falar aonde eu me converti é papai mas eu eu vou falar é essa palavra foi pregado dentro do presídio é né para mais de 380 pessoas a falar meu filho vai lá como pai eu já mostrei o meu menino porque eu sei que ele vai fazer barulho para vocês entenderem que é ele que está por perto aqui bagunçando pessoal e é eu me converti dentro do presídio e logo que eu me converti e vou estar contando essa parte para vocês depois o pastor chegou para mim falou olha a oração do pátio hoje a palavra é sua né não hoje não seria amanhã no caso né passou um dia antes a oração do pátio na segunda-feira todos todos a segunda-feira tem oração do pátio e aí no domingo ele passa o comunicado de quem vai pregar a palavra no pátio e aí passou para mim essa palavra não passou para mim a oportunidade da palavra e eu não sabia o que fazer e eu passei esta noite praticamente orando sem saber o que fazer e eu fui para o salmo que era para mim era mais fácil fui para provérbios é cada um mais que me complicava foi aí onde eu encontrei esta palavra Isaías 60 e essa palavra ela mexeu comigo e eu li essa palavra umas dez vezes li acho que umas vinte vezes e nada mas eu falei essa palavra e Deus vai me fortalecer e Deus vai me dar força durante é diante perdão gente é quando falei errado diante essa galera toda eu sei que lá tinha pessoas que torcia por mim querendo que realmente eu me livrasse daquela vida triste que eu vivia mas também tinha muitos ali que me diz que dizia ser meu amigo mesmo do mundo que eu vivia que queria que eu me afastasse então eles não queria nunca que eu pudesse é me encontrar com a palavra de Deus ele queria que eu desistisse daquela ideia que para eles era uma ideia louca de eu servir a Deus e e abandonasse o mundo do crime e Deus me deu esta palavra e dura diante é trezentos e mais de trezentos e oitenta pessoas eu falei esta palavra pela primeira vez e o incrível que pareça gente quando eu terminei de falar esta palavra as palavras que Deus colocou na minha boca até hoje eu não me lembro mais e eu falei que o eu tinha eu acho que uns cinco cinco a dez minutos só para falar e eu antes eu tava preocupado no que que eu ia falar durante esse tempo que para mim era mais de uma hora é cinco minutos ali para mim e não ia no meu pensar eu não ia conseguir falar e eu tive que o pastor chegar em mim e tocar e falar já tá bom já tá bom e eu queria falar um pouco mais e quando eu terminei de falar esta palavra que eu olhei para trezentas mais de trezentos e oitenta presos todos olhavam na minha direção começaram a bater palma e eu comecei a chorar as lágrimas começou a ele descer do meu olho porque foi o primeiro impacto com a palavra de Deus e eu quero contar um testemunho para vocês logo depois sobre a minha primeira foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida através da bíblia que foi no salmo 91 dentro de um casarão abandonado e eu usava a bíblia como uma agenda olha quando eu sei o que eu estou 뭐� przed oiás oi oi o google o unable o